Música Há muito tempo atrás existia uma cidade em que os moradores eram felizes e moravam todos em paz A tranquilidade reinava e ninguém feria um ao outro O mundo era tranquilo e feliz até uma certa pessoa chegar Essa pessoa foi intitulada como noob Mas que dia mais lindo Nossa, o que posso fazer hoje com esse dia tão maravilhoso? Vou perguntar pro Robson o que ele quer fazer hoje Hey Robson, que dia lindo hoje, né? Mas me diz, o que você tá olhando, cara? Eu tô olhando pro cameraman, cara Que cameraman é o galo retardado? O que você tá falando? Ah, agora entendi Bom, continuando, o que você vai fazer hoje? Bom, eu não vou fazer nada nessa sociedade que oprime tantas pessoas Eu vou ficar parado aqui pela eternidade Porque a sociedade é tão opressora que não consegue manter os vínculos de pessoas ainda intactas A internet está destruindo o cérebro das crianças E nós poderíamos estar fazendo a diferença agora Mas estamos parados conversando falando sobre alguma merda O que é isso, meu filho? Calma Bom, é isso assim Que tal a gente ir pra uma caverna hoje? Uma caverna, cara Você tá de brincadeira, né? Eu sou merda É claro que eu não vou pra essa droga Meu Deus, cara Eu sou uma galinha Eu não sou um... Um... Um deus, cara Eu posso morrer a qualquer momento Caramba, cara Pra que ser grosso comigo? Você sabe que eu sou frágil Cara, pelo amor de Deus Eu sou um chato Eu não vou mais conversar com você Eu nem me importo pra falar a verdade Ai, ai, sai do meio, cameraman Sai do meio, sai do meio Ai, obrigado Ah, fazer o que, né? Meu dia foi chato Fazer o que? Ah! Ai, meu Deus É... Onde é que eu tô? Onde é... É... Que que é isso? Que é tchupi? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Cadê a água? Cadê a água? Água Ok Ok, tá tudo normal O que que tem nesse baú aqui? Deixa eu ver Tem um graveto Dá pra usar isso de espada Isso É um ganho Eu acho Ah, não Zumbis Zumbis Não, 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 não Bom, é só manter a calma E matar os zumbis Vai ser tudo muito tranquilo Dois mil anos depois Ah, eu não aguento mais É... Calma aí Aquilo lá é uma... Uma porta Eu não tinha visto isso Bom, eu vou entrar Pra ver o que acontece É... Deixa eu tentar abrir a porta Ai... 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 Como... Meu Deus, como é que abri isso? Ah, cadê? Ah, aqui Abri O que que tem nessa sala Parece algo completamente diferente da caverna Pelo menos do que eu sei, né Bom... Ah... Um portal? Por que que você tá em uma caverna? Bom... O único jeito de descobrir É indo Bom... É... É... Um baú Será que alguém já veio aqui antes? Bom, aqui tem uma armadura Eu vou colocar a armadura primeiro Hum... 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 Pronto E aqui tem um papel Um livro Eu não sei É... Aqui tá escrito Bom... Bom... É... Eu não sei ler Então... É... Vamos seguir em frente Ah, uma fortaleza Bom... Lá em casa eu precisava de algum tipo de material pra fazer uma marreta Eu acho que o nome é pau de ferro Agora tem uma pergunta Como é que eu vou subir lá em cima? Ah... Já sei Dois mil anos depois Ah... Ah... Eu não aguento mais Eu quero construir essa ponte lá Ei, cara Você não acha que aquele cara lá tá meio suspeito, não? Não, por quê? Ele tá meio... Estranho Ele... Ele tá falando do jeito meio diferente Isso aí vem sendo na tua cabeça, pô O cara tá normal Ok, ok É só fazer aqui Minha voz até mudou aqui É... Tem... Tem uma parede atrás de mim É... Não Ok, a gente já pode prosseguir Bom... Eu acho que... Eu encontrei É... Tinha uma... Tem uma armadilha aqui Deixa eu... Deixa eu escapar Não sei... Nem sei como eu criei inteligência pra isso Mas bom... É aqui Um baú É... O que que tem aqui? Isso é o pau de ferro Que eu precisava pra fazer a marreta Uhul, vou fazer o pau de ferro Ih, vou fazer a marreta Eu não acredito que ele roubou o pau de ferro O pau de ferro é nosso Eu vou me vingar Eu vou contar tudo pro meu chefe Chefe O que que tu quer? É... É que roubaram o pau de ferro Lá na sala Roubaram Roubaram mesmo o pau de ferro? Sim Infelizmente roubaram o pau de ferro Eu... Eu não sei o que que eu faço Tem como você fazer alguma coisa? Ah, mas eu vou fazer sim Eu vou fazer algo que vai doer muito naquele ladrão O que que você vai fazer? Ah, você vai ver Lá, 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 lá Nossa, essa aventura do Nether foi muito boa Pena que o Robson perdeu Eu vou sentir muita falta do Nether É, tá na hora de entrar É... Ué, quebrou? Não, não O que que é isso? Ah! Ah! Corre! 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 Tem um monstro atrás de mim Meu Deus O que que eu faço? Essa ponte não tava aqui Mas eu vou subir nela É... Meu Deus Tem um monte de bicho lá na frente Ahn... É... Corre! 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai! Vai! Vai noob! Vai noob! Vai noob! Ahn... Entra, entra, entra! 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 Nossa, isso foi uma aventura e tanto Mas... Que merda aconteceu com essa vila? Nossa, mas... Ué... Robson? É, é... Sou eu mesmo O que que você tá fazendo aí? Por que que você tá pendurado? De cabeça pra baixo? Uma corrente no seu pé? Que que é isso? Bom, é que eles se passaram dois anos E um grupo terrorista veio até a vila E queimou todo mundo Ah, entendi Essa vila é bem grande pra ser queimada por inteira É, igual sua mãe Calma aí, calma aí É uma piada É uma piada Por favor, não faz isso Robson, não 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 Ah, morar no oceano é muito bom É... Tem essa carne aqui É a carne do Robson Deixa eu ver qual que é o gosto Caramba, não é que o Robson é um gostoso?